Vamos lá, eu vou começar a fazer a instalação aqui dos aplicativos necessários para poder fazer funcionar a tecnologia da network. Primeira coisa, eu vou entrar aqui no site do Visual Studio, fazer o download dele, vou executar ele como administrador, vou colocar ele aqui embaixo, vou continuar. No Visual Studio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar essas ferramentas em desenvolvimento para o desktop C. Quando você inicia esse processo de instalação é comum ele levar um tempo, fique tranquilo, isso não é uma coisa normal, tem computador que é mais rápido, tem computador que é mais lento, também depende um pouco da internet por conta da parte de download, na verdade tem vários processos no meio desse vídeo, que são um pouco complexos e são um pouco demorados. Então é comum, às vezes ele fica parado em uma determinada etapa, você achar que ele está travado e ele continuar. Então não acha que você está fazendo alguma coisa errada porque está seguindo o vídeo e tem algo fora do que é o esperado. Então é bom? Enquanto que eu estou aguardando aqui, eu vou fazer o download do próximo programa que vai ser necessário, tá? que é o Kuda Toolkit. Para fazer o download desse programa, você vai precisar ter um login no site da NVIDIA, não é nada complexo, tá? Então eu deixei o Visual Studio instalando lá, entendo no Kuda Toolkit, escolhi o Windows que é janelas, escolhi a minha versão que no caso aqui é 10, executado no local, tá? E vou baixar o programa aqui, tá bom? Quando você for fazer o download dele, ele provavelmente vai pedir para você um login. Você faz o login e baixa o aplicativo, tá aí? Aí no caso eu já baixei, tá? É esse aplicativo exatamente. Beleza? Esse é o próximo que a gente vai utilizar. Então eu estou esperando o Visual Studio acabar a instalação, tá? Enquanto que ele não conclui a instalação, eu já baixei o Kuda Toolkit, ele é um pouquinho grande também, tem 1.2 GB assim, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, a instalação aqui foi concluída, é só fechar todos os meus estúdios e agora a gente vai executar o CUDA e fazer a instalação dele padrão, a instalação dele demora um pouco quando você clica, porque ele vai ler esse arquivo, eu tinha falado 1GB depois eu percebi que ele é 3GB, desculpa, espera só um pouquinho, abriu, eu dei 5 a executar como administrador e estou avançando com a instalação dele, na instalação dele só tem alguns pequenos detalhes que você tem que tomar cuidado, porque embora eu baixe a última versão do toolkit, nem sempre quer dizer que o driver que está contido nele para a placa de vídeo ou para a placa de som, que é o HDMI da placa de vídeo, esteja na última revisão, então você tem que tomar cuidado para não substituir a última revisão por uma mais antiga, se for substituir por uma versão mais nova, é só ter certeza que isso está acontecendo da forma correta agora em abertura, estabelecido pela compatibilidade agora em abertura, estabelecido pela compatibilidade concorda com os termos do contrato, aí a instalação você vai na personalizada, não faz a expressa quando avançar, é aqui o que eu falei para vocês, HD audio e display driver, você tem que verificar se a versão do CUDA é mais nova ou mais velha, no caso aqui era mais velha do que a versão atual que eu estou instalado, e a de driver também, então o que acontece, tanto áudio quanto vídeo, então eu mantenho a mais nova e o resto eu posso fazer a instalação não é obrigatório instalar aquele aplicativo, o GeForce Experience, eu instalei ele, mas não ajuda em nada, na verdade não faz diferença nenhuma, tá bom? agora que ele vai fazer a instalação em si, também por sua vez demora um pouquinho, que é um aplicativo um pouco grande, então eu já retorno aqui com vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí Concluímos aqui a instalação, agora que nós concluímos a instalação, estou confirmando Vamos para o próximo passo agora, o próximo passo é verificar se o aplicativo está funcionando Então eu vou abrir aqui o PowerShell e vou digitar aqui nbcc Aí agora eu vou dar um menos versão só para ver a versão, beleza executou, está funcionando Legal, está certinho, esse é o objetivo mesmo Então vamos abrir agora uma próxima guia e vamos baixar o PowerShell a versão 7, que aqui eu vou baixar uma revisão, tá O pacote é o NSI, o Windows 64 Aqui eu estou mostrando o Windows 3, está com a compilação 64 Por isso que eu baixei o pacote 64 bits, tá Se for 32, você baixa a versão 32 Abaixei o 164 Vou executar ele agora, fazer a instalação dele E substituir o PowerShell antigo, que é esse aqui, pelo PowerShell novo Essa etapa, gente, não é uma etapa obrigatória, mas eu considero ela como crucial Então dá sim para poder fazer a instalação Porque o PowerShell, dependendo do que você for fazer ou do que você for executar Em outros recursos da placa de vídeo, você vai precisar da versão dele mais atualizada Então eu já fiz isso para evitar dor de cabeça em um futuro próximo Finalizei Pronto, o PowerShell instalado Agora eu vou para a próxima ferramenta A próxima ferramenta É o Anaconda É baixar o Anaconda Vamos lá Todos os links aí você acha lá em baixo, é só clicar aqui em download Na descrição do vídeo vocês vão achar todo esse TXT aqui Que eu estou usando de base para poder ter os links de referência e tudo mais, tá Baixou o Anaconda Baixou o Anaconda Um pouquinho, tá aqui ó Aí é só fazer a instalação Vou colocar para todos os usuários, tá Aí ele vai pedir o SIM E aí o administrador Vou dar SIM aqui, pronto Continua aí Vou abrir essa telinha Só avançar Então não tem dificuldade nenhuma O Anaconda é só instalando e ele vai instalar um PROMPT para você Tá E esse PROMPT é o que nós vamos utilizar para fazer o restante da instalação E aí 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 Olá pessoal, esse é um programa meio demoradinho para instalar, tá? Opa, concluiu agora. Deixa eu avançar aqui. Avançar de novo, finalizar. Aí eu só estou desmarcando que eu não quero que ele fique abrindo. Fechei já as guias do navegador para facilitar, tá bom? Agora vamos para a próxima parte, que é baixar o Rail Racing Optics, tá? Aplicativo, vamos clicar para iniciar. Aqui, ó, está falando a versão que eu vou baixar para o Windows 10 64 bits, tá? Ele vai pedir o login do site da NVIDIA, só você fazer o login, tá? Fez o login, você aceita. Que é o login que você deve ter criado anteriormente, tá? Ó, abriu o download e eu vou clicar de novo aqui no Windows 10 64, porque ele vai baixar o programa, beleza? Ó, baixou. É, vou pegar agora ele ali na pasta, só um minutinho. Aqui, ó. Executar ele, executar com o administrador, assim. Ó, esse programinho aqui. Avançar a instalação normal, ele é instalação padrão, não tem segredo nenhum, tá? Avançar, pronto, beleza. Instalação. Vamos agora para a próxima etapa, tá? Ó, propriedades aqui no meu computador. Configurações avançadas do sistema. E nós vamos nessa guia aqui, ó, variáveis de ambiente, tá? Nessas variáveis de ambiente, nós vamos criar uma variável nova, tá? Na verdade, editada. Ó. Peça, optx, install gear. E agora, deixa eu pegar a pasta onde ele está instalado. Vou dar esse componente, só um minutinho. Ela está aqui, ó. Se você não escolher a instalação padrão, você vai pegar essa pasta que é programdata, nvidia, optx, e colocá-la aqui, tá bom? A raiz dela, beleza? Ó, optx é a pastinha, programdata, nvidia, tá bom? Lembrando que é programdata, não program files, tá? Nem arquivos de programas, tá? A programdata, ela fica oculta, tá? Agora eu vou lá para a pasta program files, porque eu preciso copiar um recurso do CUDA Toolkit, para dentro do Visual Studio. E agora nós vamos lá para a pasta, da pasta do Visual Studio, tá? Ó. Deixa eu colocar agora o local que nós vamos copiar, tá? Então, isso aqui só para facilitar para vocês, tá? Ó, o computador, se eu despojo, não me engano. É, Visual Studio, Visual Studio, Visual Studio Installer, Arquivo de Programa, desculpa, Visual Studio 2022, como nem já achei. MS Build, aí eu vou para a pasta Microsoft, Visual C, 170, e Build Customizations, tá? Que é as compilações customizadas. Vou pegar esse MS Build Stations, e vou copiar para lá, tá? Assim, Copiou. É uma própria curtinha, tá? Mas é muito importante, tá bom? Copiou, pode fechar. Tá resolvido, agora vamos para a próxima parte, tá? Abri o PowerShell, eu vou lá na raiz, e vou criar uma pastinha chamada MGP. Criar a pastinha chamada MGP, vou entrar nela. Vira, tá vazia, que acabou de criar, tá? Beleza. Agora eu vou instalar o GitHub, que é o próximo programa que eu preciso, para poder usar. Se eu colocar ele aqui dentro, provavelmente ele não vai funcionar, porque eu não tenho ainda o GitHub instalado, tá? Tudo bem. Vamos para ele. Clica aqui, abaixar para o Windows. Lito 54. Um pouquinho, dá assim. A instalação do GitHub, ele pede um monte de coisa. basicamente, só dá anexia para o final, e está tudo resolvido, tá? Pode ver que eu nem estou lendo o que está escrito aqui, só vou avançar até o final, e está tudo certo. e é um programa rapidinho de ser instalado, tá? E está concluindo e pronto, concluiu. Beleza. Agora eu vou executar a linha de comando aqui, opa, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque não é no PyroShell, tem o GitCMD, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Já no administrador GitCMD, aí eu vou na pasta NGP, e vou executar o GitClone aqui, ó. Então, presta atenção, porque parece o mesmo prompt de administração do PowerShell, mas não é, ó. Eu estou com o PowerShell aberto lá embaixo, eu estou com o GitCMD aberto, na lateral dele, ao lado dele, e estou instalando aqui a biblioteca NGP. Na verdade, espelhando a biblioteca do GitCMD para o computador, tá? Esse processo depende muito da sua internet, tá? Não depende muito da máquina. Praticamente, quase nada da máquina. Pronto, acabou. E agora, agora nós vamos lá para o PowerShell. Tá vendo? Na verdade, o prompt é na Conda. Desculpa. Eu tenho que instalar o Python. Beleza? Eu estou a executar o administrador ou o Anaconda. Não é obrigatório, mas eu preferi, tá? Vou entrar na pastinha NGP. E agora, o Instante NGP que eu acabei de criar aí, tá? Ele vai dar esse Conda e instalar o Python, tá? Ele vai instalar o Python versão 3.9, beleza? Ó, não é na Conda Prompt, não é no Terminal PowerShell, não é no GitHub, tá? Prossegui assim, né? Vou te dar um NGP aqui. Pronto, instalei o Python. Beleza? Agora, eu vou dar um Python mesmo no universo, só para verificar se ele está funcionando. Está funcionando, beleza? Agora, pessoal, com o Python instalado, tá? Eu vou abrir o prompt de comando do desenvolvedor do Visual Studio, tá? Então, eu vou lá no Iniciar, digito o Visual, aí você vai ter o prompt de comando do Visual Studio de desenvolvedor. Vou clicar nele, que não dá para ver que ele está na segunda tela. abriu o prompt agora. Até aqui, ó. Developer Command Prompt, certo? É esse prompt que você tem que utilizar agora para seguir os passos para fazer a parte da compilação, tá? Então, você deu a inversa, NGP, que é o diretório, Instante NGP, pronto. Estou na pastinha, certo? Agora, aqui, ó, para baixo um pouquinho, vocês vão achar as linhas de comando, ó. Prompt de comando do desenvolvedor, ó. CMake-B, aqui, ó. Ponto, menos B, Build. Que é para ele preparar para a compilação. Vou dar Enter aqui. Espera um pouquinho. Vou dar Enter aqui. Ele vai verificar os pré-requisitos para ver se todos estão em ordem, tá? Tá, tá avançando. Tá, tá avançando. Ó, acabou. Agora que ele acabou, eu vou para a próxima etapa, tá? Aqui é a compilação em si. Nessa compilação é onde demora, tá? Você vai executar ela. Tem máquinas que fazem isso em 15 minutos, tem máquinas que vai levar meia hora. Então, esse processo de compilação é o mais, vamos dizer assim, mais complexo do trabalho aqui. É a versão que mais demora e é o que a gente espera que não apresente nenhum tipo de falha, tá? Ó, a medida que ele vai compilando aí, ele vai verificar se a sua placa de vídeo está dentro, se está tudo certo, se a parte dos requisitos, se as variáveis de ambiente estão em ordem e vai começar a compilar isso, tá? Então, esse é um processo bem chatinho e é bem demorado, tá? É comum, às vezes, dar falha. Então, verifica se todos os processos para trás foram feitos da forma correta para você não ter nenhum tipo de falha nessa etapa. Ó, pessoal, enquanto eu espero ele compilar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar os programas que estão abertos aqui só para eu não consumir memória e dessa forma auxiliar o computador a compilar mais rápido, tá? Então, estou fechando as guias que estão aqui, não vou fechar todas porque ainda vou precisar do navegador, tá? Ó, vou deixar rodando aqui, está tudo certinho e deixa eu ver se eu abro aqui o gerenciador de tarefas, só um minutinho. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto